Fala galera, beleza? Moradinho na área. E olha lá, notícia de Cogna, né? Saiu ontem, na verdade, acabei não abordando porque não achei tão relevante. Mas, pra trazer essa informação pra vocês, Cogna registra faturamento de 365 milhões com vendas do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, de 2021, sendo que 158 milhões foram reconhecidos no terceiro trimestre de 2020, de acordo com dados divulgados pela empresa no final da quarta-feira, em decorrência da conclusão das negociações entre a Saber, que é uma das subsidiárias, tá bom? E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, o volume total de vendas das editoras Attica, Cipione, acho que é assim que fala, né? E Saraiva Educação, olha a Saraiva aí, né? No PNLD 2021 foi de 44,1 milhões de livros, afirmou a companhia em comunicado ao mercado, tá bom? Mas o que isso significa, galera? Lembrando, o balanço da Cogna é dia 13, então tá meio longe ainda, tá? E olha aqui os cupons, olha lá que legal os cupons, do Black November, Peter 10, durante todo novembro, pra você dar uma olhada nos cursos do Amor ao Dinheiro, pra aprender análise gráfica, mercado financeiro e operacionais insanos pra Day Trade e Swing Trade, sem enrolação, lembrando que é vitalício e você tem o suporte vitalício também. Agora vamos pro gráfico, já que a gente tá falando de análise gráfica, e gráfico, a gente vai pro gráfico e olha lá o gráfico da Cogna. Você tá vendo alguma mudança aqui? No longo prazo não tem nada. Agora, se você dá um zoom, e aí vai a importância do contexto. O zoom vai te mostrar o rompimento de um topo ali anterior do dia 28, porém, galera, o gráfico ele despencou, então ele já perde um pouquinho a precisão, ainda mais aqui com tanto zoom, tá? O que eu apostaria aqui em Cogna, tá? Apostaria é só um jeito de falar, tá? Não aposte seu dinheiro. Ficaria de olho, galera, na recuperação da zona do 477 e do 481. Até lá, nada feito, tá? Se perder o 427 novamente, ele deve romper fundos, mais fundos, que daí, no caso, seria o próprio 4 e 3, e aí buscar o 357, que é o fundo da zona de acumulação, tá bom? Inclusive, zona de acumulação que já tem aí os papagaios repetindo em seus vídeos, tá bom? E aí a gente tem aqui, então, o 4 e 27 até o 357, e você teve uma recuperação desse 4 e 27 aqui ontem. Mas, já falei, isso aqui não significa muita coisa. A Cogna, galera, ela tá furando linhas de tendência de baixo o tempo inteiro, mas continua caindo com elas, tá bom? Vai seguindo elas, aí volta pra baixo delas, e depois sobe de novo. Então, assim, invista nesse tipo de empresa, né? Cogna, IRB, Oi, esses tipos de empresa, até uma Cielo, se você quiser arriscar, invista sabendo que a recuperação pode ser longa, e algumas delas podem nem recuperar com uma Cielo, tá? Mas acho difícil falir também, tá, galera? Então, assim, invista com consciência, tenha amor ao dinheiro. Vídeo rapidinho pra vocês, só pra falar sobre Cogna, e deixa o like se você não deixou ainda, se inscreve caso você não seja inscrito, e aproveita os cupons aqui na minha direita, que tá tudo que eu mostrei, tá tudo na descrição, aí os cursos são na descrição, e a matéria tá na descrição também. Então, análise rapidinha de Cogna, e galera, sexta-feira, pré-eleição, bumbum na parede, beleza? Não vai fazer loucura e depois ficar reclamando, tá? Vamos ver como é que o mercado vai se comportar hoje, e a gente faz as nossas operações a partir daí. Sem loucura pra ganhar dinheiro, a pressa arranca o seu dinheiro de você, tá bom? Tenha paciência, um abraço e até o próximo vídeo.